Olá e bem-vindos aos estúdios da Ducascope TV em Genebra. Meu convidado de hoje é Duli Awadala, da Lumina Investment Funds. Duli, seja bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Houve muita volatilidade no mercado recentemente. Como as commodities reagiram? Houve uma queda generalizada no preço da maioria das commodities. O ouro talvez tenha tido o melhor spread e caiu apenas cerca de 10%. Mas a maior parte das commodities, elas caíram cerca de 20% a 50% em relação às suas altas em alguns casos. E isso aconteceu em todos os setores. Aconteceu com os metais, petróleo e commodities de energia e com alimentos, trigo, grãos, etc. De maneira geral, eu acho que o mercado chinês também respingou sobre as commodities. É importante lembrar que o ouro possivelmente manteve parte de seu valor porque é visto como forma de guardar riqueza, enquanto outras commodities tendem a serem ligadas a funções industriais, por exemplo, a platina. Eu acho que cerca de 90% da platina do mundo é usada em catalisadores de automóveis. Então o preço da platina, por exemplo, é muito ligado à demanda por carros. Com a China levando uma parte tão grande da porcentagem das commodities, eles usam cerca de 50% do cobre, níquel, zinco e minério de ferro do mundo, cerca de 15% do petróleo do mundo, 30% da platina do mundo, qualquer desaceleração na economia chinesa vai certamente ter um efeito imediato nos preços das commodities. Certamente. A Goldman Sachs recentemente declarou que é possível chegarmos a 20 dólares por barril de petróleo. O que você acha? Sim, eu acho que muitas economias irão sofrer se isso acontecer. Muitos governos basearam seus orçamentos em números mais altos, mas isso é definitivamente possível no curto prazo. No momento, também há uma pressão de baixa sobre o petróleo. A oferta tem estado muito alta. A demanda desacelerou. Particularmente, novamente, a demanda da China. O problema com o petróleo é que sempre há um atraso entre os investimentos. Toda vez que há uma mudança na demanda ou na oferta, demora muito tempo para ver os resultados, porque os investimentos em petróleo tendem a ser de longo prazo. Leva muito tempo para ver essa mudança na demanda ou oferta do mercado ter um efeito real na produção do petróleo. O que provavelmente veremos será ainda uma pressão de baixa, os preços do petróleo continuando baixos em 2016, mas aí, conforme os preços de petróleo continuarem baixos, você verá que haverá ou corte ou adiamento de investimentos na indústria. Por sua vez, isso irá reduzir a oferta enquanto a demanda aumenta. E esperamos que isso aconteça em 2017. As expectativas de demanda irão requerer investimentos consideráveis para que isso aconteça. Os preços do petróleo terão que subir. Nós teremos, no curto prazo, pressão de queda, mas definitivamente, eu espero que haja mudanças relativamente rápidas em 2017. Ok. Analisando os metais preciosos, a volatilidade no mercado chinês, há uma interrogação em relação ao aumento de taxas nos Estados Unidos. Como isso pode afetar os metais preciosos? Se os Estados Unidos subirem as taxas de juros, é claro, haverá mais demanda por investimentos em dólares americanos com juros. Como os metais preciosos não têm juros, haverá, normalmente, um aumento no dólar. Você verá o aumento do valor do dólar e uma diminuição do preço do ouro e dos outros metais preciosos. Presumindo, é claro, que o aumento da taxa de juros aconteça. Isso tudo é muito bom na teoria, mas, pessoalmente, eu não acho que isso vai acontecer tão rapidamente, mesmo se os Estados Unidos decidirem alterar as taxas. Será uma espécie de maquiagem. Será uma alteração muito pequena. Eu não os vejo aumentando as taxas substancialmente de maneira nenhuma. Enquanto o BCE, a China e o Japão, ainda estão passando por uma fase de flexibilização quantitativa para impulsionar o crescimento. Duli, muito obrigada pela sua participação. Obrigado por me convidar, Jéssica. Obrigada pela audiência. Continue clicando na Ducascope TV para saber de todas as atualizações e assistir a entrevistas exclusivas. Até mais!